Gente, eu vou mostrar aqui, ó Ó o ubro dessa vaca O tamanho do ubro dela Olha o tamanho do ubro dessa outra Se comendo aqui, já é pra dar Estão todas as duas amojadas Ó Eita Vai pra lá, bicho, olha pra lá, não é? Não pega aqui não Aqui é pra dar uma lata de leite Pra dar uma lata de leite Quando nascer Pai, falta quantos dias pra ela descansar, pai? Pra elas darem cria Qualquer hora, né? Ó Calma, bichinha Olha como é que tá o ubro delas aqui Todas as duas amojadas Elas andaram com uma rua Que tem ali Aí tem a outra que tá ali Ó Vamos separar das três aqui Que ela já tá dando leite Mas é bonito de se ver Chega os peitos tão espichados E agora o pai vai dar sal pra Isso aqui é o capim que nós vamos tirar Agora há pouca hora Depois botamos pra moer E elas tão se alimentando bem Aqueles dois lá As mães já tão dando leite Daqui a pouco Tem seis vaquinhas dando leite Aí é leite que não acaba mais Coalhada, requeijão Um monte de coisa Tchau 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 Tchau